O Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou o embaixador dos Estados Unidos, John Sullivan, para dizer que o Bidê chamar o Putin de criminoso de guerra está levando as relações bilaterais russo-americanas à beira da ruptura. O democrata apaga o fogo colocando mais gasolina. A montadora francesa Renault decidiu retornar a sua produção de veículos à Rússia. Decidiu hoje. Decidiu hoje. Tá bom? Olá a todos do canal WebMídia. Para inscritos e novos inscritos, sejam todos bem-vindos. E também vocês que nos acompanham pela página da WebMídia, sejam todos bem-vindos. Irmãos, nesse vídeo que vocês vão ver hoje, tá? É um vídeo curto, não é muito longo, é um vídeo curtinho, mas é um vídeo de informação bem relevante, tá? Porque fala do que o presidente dos Estados Unidos falou contra o presidente da Rússia, né? Ele falou uma frase aí, uma frase bem impactante. Até eu coloquei essa frase aí na thumb, né? Para você ver, coloquei a foto deles dos dois, né? Para poder você observar. Até o pastor falou algo interessante, que ele falou assim, como é que a pessoa quer apagar o fogo jogando mais gasolina, né? Mas isso é realmente o que está acontecendo, irmãos. Às vezes, a pessoa quer tentar apagar o fogo e acaba jogando gasolina em cima. Então, eu peço a vocês, tá? Eu vou voltar esse vídeo aqui, é um vídeo curto. Eu vou voltar esse vídeo para você acompanhar na íntegra. E depois, eu quero saber também a sua opinião. O que você está achando aí dessas informações aqui do canal, tá? Às vezes, as pessoas ficam meio enjoadas aí, só essas informações aí, direto. Mas isso é bom, irmãos, para a gente ficar bem informado. Também eu quero falar para vocês que está disponível aí nosso WhatsApp, para que você possa mandar mensagem, tá? E você receber os vídeos aqui do canal em primeira mão, para que você possa compartilhar com mais alguém, tá bom? Eu vou voltar esse vídeo aqui. Vou pegar ele aqui para voltar, tá? E acompanhe comigo esse vídeo na íntegra. Como consequência da guerra na Ucrânia, as compras de alguns produtos... Na Bélgica, isso aqui. Na Bélgica, tá? As compras de alguns produtos são racionadas em supermercados belgas. Isso aqui é na Bélgica. Regina, que bom. Após o Cold Newt e o Lidget, as lojas Audi e o Carrefour também vão colocar um limite nas vendas por pessoa para certos produtos, incluindo o óleo de girassol, de soja e a farinha de trigo. Isso aqui é na Bélgica. A Bélgica, a partir de hoje, começa a racionar comida no supermercado. Bélgica, tá? Começa a racionar comida no supermercado. Tá? O óleo, o óleo de soja, o óleo de girassol que eles usam lá, que é extremamente cancerígeno, né? Não use esses óleos para comer. O óleo de girassol é terrível. Não use isso. Mas lá eles comem esse troço, né? Ó. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou o embaixador dos Estados Unidos, John Sullivan, para dizer que o Bidê chamar o Putin de criminoso de guerra está levando as relações bilaterais russo-americanas à beira da ruptura. O democrata apaga o fogo colocando mais gasolina. Na minha casa a gente usa banho de porco também, né? O mais seguro, canola, o óleo de canola é o mais cancerígeno de todos. Óleo de canola, óleo de girassol, eles são proibidos, é proibido o consumo em alguns países, porque eles são extremamente cancerígenos. O menos pior é o de soja, mas ainda assim entope as veias do teu coração, do teu cérebro. O de soja é o menos pior. Então, o mais seguro é a gordura de porco, porque a gordura de porco é metabolizada pelo teu organismo 100%. O máximo que a gordura de porco faz é ir para a tua região glútea ou para o teu abdômen, né? A gordura de porco. O óleo de coco também é muito bom. Mas o mais saudável é a gordura de porco. Eu vou falar uma outra coisa para você aqui que você não sabe. Vou te falar uma outra coisa. Estou conversando com um doutor, ele é cirurgião, é vascular que opera veias, as veias do cérebro, faz cirurgia na cabeça das pessoas, uma pessoa que eu conheço. Ele disse para mim que a gordura de porco, isso é coisa de cientista que eu vou te falar, que a gordura de porco, ela é o único produto do mundo entre todos, o único, que tem determinadas proteínas que fazem partes do teu cérebro funcionar. Gordura de porco. Somente a gordura de porco tem determinadas... Eu não sei se a palavra correta é proteína. Algumas coisas que ela tem na gordura de porco que faz determinadas partes do cérebro das pessoas funcionarem. Eu encontrei ele no supermercado e ele estava com um monte de lata de banho de porco. E eu falei, doutor, mas você é um cara saudável? Ele me contou isso. E ele disse que o alimento gorduroso mais saudável que existe é a banha de porco. A montadora francesa Renault decidiu retornar a sua produção de veículos à Rússia. Decidiu hoje. Tá? Decidiu hoje. Tá bom? É isso aí, irmãos. Vocês acabaram de ver esse vídeo aí do pastor Sandro Rocha, tá? Vou até botar aqui para que a imagem permaneça aí no vídeo. É isso aí, irmãos. Vocês acabaram de ver esse vídeo aí do pastor Sandro Rocha, tá? Um vídeo... Foi um vídeo curto, tá? Então, espero que você tenha assistido até o fim. Peço a vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like. Você aí que está vendo esse vídeo pela primeira vez, já curta a nossa página também. Se inscreva, dê essa força aí, porque é muito importante para nós. Você viu, irmãos, que o pastor falou acerca dos alimentos, de algumas coisas. Que a gente tem que tomar um certo tipo de cuidado, né? Para proteger a nossa saúde, porque a gente tem que viver bem, irmãos. Temos que viver bem. Então, temos que proteger também nós de tudo isso, né? Que possa ser mal para a nossa saúde, para o nosso corpo humano, tá? Então, também ele falou acerca aí dessas intrigas que está tendo, né? Entre a Ucrânia e a Rússia, né? Entre os Estados Unidos e a Rússia. Ele até citou que, às vezes, as pessoas, para apartar a briga ali, acabam jogando mais gasolina para que possa acontecer algo pior. E isso é um fato, irmãos, que aconteceu aí dos Estados Unidos aí, falando da Rússia, né? O presidente dos Estados Unidos falando da Rússia. Então, eu gostaria aqui, tá? De agradecer a você por ter assistido esse vídeo até o fim, tá? Espero que você goste. Deixe seu gostei também aí, porque é importante para nós. E até o próximo vídeo. Assim, se Deus permitir. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.